Olá pessoal, galera do canal Simmiguel. Oi gente! Bora começar um trabalho aqui? Bora escolher uma pedra aqui? Qual será da vez? Tem uma variedade de quartzes enorme, tudo isso aqui são pedra que nós já achamos as cores. Fumê, aqui meio citrinado, que é bem branquinho. O povo confunde essas pedras com diamantes, gente. Não é bem assim não, são quartos, tá? Tem que pesquisar, entender bem. Até os quartos, as tonalidades, fumei claro, fumei escuro, fica mais claro. Aqui são pedras para lapidação, são essas aqui, limpinhas assim, são pedras para lapidação. O povo fica mandando umas fotos, vídeos de pedras, que não dá para lapidar. Fica lapidar umas pedras opacas, fechadas assim, ó. Isso não é pedra. No máximo o cara vai conseguir fazer polimento, que é cabochão, outra coisa. É diferente dessas assim, ó. São gemas. Aí a gente às vezes fala, a pessoa não quer acreditar, achar rumo. Fala que a gente às vezes tá tirando a pedra deles, mas não é, ué. Não serve, não serve. Não vai ficar aquele trabalho bonito. Aí as variedades de cores que tem. Quarto tem uma variedade de cor enorme no quarto. Por isso. É por isso que depois dá aquele trabalho que fica bonito assim, ó. Tem que ser pedras limpinhas. Como com uma pedra assim, ó, entupida, que fala, vai ficar assim nunca. Então vamos lá. Escolhi a pedra aqui para nós começar a trabalhar. Onde eu vou fazer qual? Acho que eu vou fazer um pedaço dessa fume aqui, ó. Vou inventar alguma coisa aqui. Ó, a pedra como que ela é transparente. Eu vejo o dedo lá do outro lado, ó. Limpinha, ó. Vamos serrar ele e formar. Aqui, ó, gente. Mais um exemplo para mostrar para vocês antes de eu começar. Isso aqui é água marinha. Só que é escória. Vou chamar de canga de água marinha. Uma pedrona dessa aqui, ó. Só que nunca com a água marinha dessa aí vai ficar igual essa aqui, ó. Porque não tem cristalização. Tá vendo? Tem que ser cristalino para ficar assim. Isso aqui é uma água marinha. Diferente. Ó um quarto isso aqui também, ó. Citrino. Suave. Uma corzinha bem amarelinha, suave. Mesmo que é cascudo, por dentro tem rema, né? É. Agora vamos cortar nossa pedra e vamos começar. Vamos lá. Vamos ligar a máquina aqui e começar a serrar essa pedra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto